O jogador central com o jogador que é o Souza, a cabeça do grande círculo, o campo ofensivo fez o passe aberto na ponta esquerda agora com o jogador Raul, lançamento pro feno, no toque de cabeça, saco! Saco, 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 saco! É gol, é gol, a gente dançou, alegria, alegria, a galera que ganhou, é gol, é gol! Ah, topa aí! Bernandão! Bernandão! Camisa número 20! Pra sacudir a rede do Náutico! Coloca a bola nos fundos do gol do Ricardo Berna! Que gol sofrido, que gol chorado! Parecia que nunca iria sair esse gol aqui na Arena Pernambuco! O Braí abre o placar na marca de 37! 37 minutos do segundo tempo! Fernandão! Fernandóvis que camisa número 20! Fernandão neles! Fernandão neles! Fernandão neles! Torcida tricolor! Explode! Arena Pernambuco, a torcida do Bahia vibra e a terra treme no gol do Bahia! Perigoso! Muito perigoso! Fernandão sabe que é de saco que ela gosta, Júnior! Tudo começou quando o Alisson veio pela direita e encontrou o Souza! Aí o Caveirão viu o Raul passando feito uma flecha do lado esquerdo e rolou! Raul ajeitou parecendo que ia bater para o gol! E aí olhou para o Fernandão e fez o Robocop! Sai do chão, pai! Vai, pula! Fure ele! Fure ele, Fernandão! Fernandão voei de testa! Pouco! Pouco! Faz do chão!